Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Recicando. Muito prazer, minha amiga! Agora, se você não é inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscreva agora, ative o sininho, deixa um like bem legal aqui pra mim, porque todas as terças, quintas e sábados trago vídeos novos aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gosta de artesanato, aqui é o canal certo, porque eu só trago coisas bem bacanas e fáceis de fazer, e onde você pode fazer e vender. Porque o intuito do canal é esse, faça e venda. Muito bem, minha amiga! E hoje eu vou trazer uma coisa bem legal. Nos vídeos anteriores, eu não sei qual flor, eu ensinei uma florzinha, um modelinho de flor de feltro. E hoje eu trouxe mais um modelinho, ó, de florzinha de feltro, tá vendo? Bem facinho de fazer, tá? Eu aproveitei e fiz essa tiara pra Pietra, na meia de seda, que ela ama tiara. Ela fica muito fofinha em tiaras, tá vendo? Então, eu fiz mais esse modelinho pra ela. Então, você pode fazer essas florzinhas pra você aplicar onde você quiser. Você pode aplicar em tiaras, em meias de seda, em roupas, numa peça sua de artesanato, enfim, aonde você quiser, onde a sua imaginação deixa, tá bom? Mas, antes do passo a passo, minha linda, eu quero te dar um presente. Isso mesmo, um presente. Você aí que é iniciante e tem dificuldade de vender o seu artesanato, não sabe vender, não tem ideia de como vender, acabou o seu problema. Porque eu vou te dar um presente, que é um mini curso com oito aulas com a Karine Otto, aonde ela vai te ensinar você a vender o seu artesanato. Isso mesmo, um mini curso gratuito, hein, minha amiga? É grátis, você não vai pagar nada por isso. Só que, pra você receber, você vai ter que assistir todo o passo a passo dessa tiarinha, dessa flor, aliás. E lá no final do vídeo, eu vou te ensinar como você vai receber esse mini curso, tá bom? Então, sem mais falação, bora ao passo a passo? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, que é a nossa flor de feltro. Mais uma, né, que eu vou ensinar. Bom, vamos precisar de seis pétalas maiorzinha, cinco menor e um círculo. O molde, vou deixar lá no meu blog, tá disponível lá, o link está na descrição desse vídeo, tá? É grátis, é gratuito, o molde vai lá e imprime o seu, ok? Muito bem. É, imprimindo, recortando, os meus moldes já estão, meus, já estão aqui, cortadinhos, olha a florzinha, linda, maravilhosa. Vamos precisar de linha, agulha e uma meia pérola e também um feltro verde pra gente fazer as folhinhas, tá bom, minha amiga? Bora lá. Bom, vamos pegar a linha agulha, vamos pegar a primeira pétala e vamos fazer quatro pontinhos. Um, dois, três, quatro, ó. Vai ficar desse jeitinho assim a pétala, tá bom? São quatro pontinhos, vamos de novo. Um, dois, três, quatro, tá? Vai ter que ficar essa voltinha. Vamos fazer isso nas nossas seis pétalas maiores, ok? Muito bem. Feito isso, amiga, vamos pegar a pontinha lá no nozinho, lá, tá vendo o nozinho que a gente faz? Vamos puxar ele, vamos franzir a nossa florzinha e vamos dar uns três nozinhos bem dadinho aí, tá? Bem reforçadinho, pra não escapar, tá? Bora lá, ó, três nozinhos, vamos arrematar, ok? Viu como é fácil até aí? Muito, né? Então, ó, agora vamos ajeitar as pétalas, tá? Sempre ajeitando, ó, vai ficar desse jeitinho. Vamos agora pra cinco pétalas menores. Mesma coisa, quatro pontinhos. Um, dois, três, quatro, tá bom? Nas cinco pétalas. Vamos fazer em todas. O processo é o mesmo, tá, amiga? Pega a pontinha do nozinho, puxa, franze e dá uns três nozinhos bem dados e arremata. Tá vendo? Agora ajeita as pétalas. Bem bonitinhas. E vamos colar uma sobre a outra agora, ok? Intercalando, tá, amiga? As pétalas. Bem fácil, né? Rapidinho de fazer. Dá pra você fazer, amiga, várias cores e deixar aí no seu estoque, tá bom? Você pode usar nos seus trabalhos de artesanato. Você pode usar em tiaras, em bico de pato, em xuxinhas e também apliques de roupa. Agora, vamos pegar a nossa meia pérola pra fazer o acabamento no centro, tá bom? Muito bem. Ó, que fofa. E o círculo pra gente fazer o acabamento por trás. Bem fácil, né? Nossa florzinha já está pronta, amiga. Se você curtiu, dá um joinha lá pra mim, um gostei. Se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Bom, florzinha pronta. Fiz duas, tá vendo? Que fofa. Agora, vamos pegar um feltro verde e vamos fazer duas folhinhas. Eu fiz à mão mesmo, amiga. Bem simples, não precisa de molde, tá bom? Olha como é fácil. Aí, você vai pegar e fazer duas, tá bom? Duas folhinhas. Pra gente fazer mais um acabamento fofo. Pronto. Agora, vamos colar as folhinhas atrás de cada flor. Bem fácil, né? Sem segredo algum. Essa florzinha fica muito bonitinha em roupas também, viu, amiga? Pra você aplicar nas roupas dos seus bebês aí. Ó, vamos colocar as folhinhas. Ó, vamos colocar as folhinhas e praticamente pronta. Agora, eu quero saber de você aqui nos comentários, minha amiga, aonde você vai usar a sua florzinha. Eu quero saber, hein? E vou te responder com certeza. Bom, feito isso, florzinhas prontas. Eu resolvi usá-las pra fazer uma tiarinha pra pietra. Eu usei meia de seda. Vocês já sabem como fazer, já ensinei aqui no canal. Agora, é só colar na sua meia de seda ou tiara, bico de pato, aonde você quiser. Olha que graça que ficou. Gostaram, amiga? Linda, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um joinha pra mim, que ele é muito importante, muito importante mesmo. E se você não é inscrita no canal, se inscreva. Vou te esperar, minha linda, no próximo vídeo. Tchau! Eita florzinha mais fofa, mais lindinha e facinha de fazer, não foi? Foi, foi sim. Então, faça um monte delas, várias coloridas. E inventa aí onde você pode colocar essas florzinhas. Ah, deixa aqui no comentário aonde você iria usar essas florzinhas. Eu vou adorar saber. Então, comente aqui. Debbie, eu gostei, eu vou fazer num artesanato, eu vou fazer numa tiara, eu vou colocar na roupa da minha filha. Enfim, fala aqui pra mim aonde você vai fazer essa florzinha e colocar, tá bom? Eu vou ficar muito feliz em saber e em responder também. Bom, vamos lá. Como eu vou receber o meu minicurso, Debbie? É simples, amiga. Eu vou deixar o link aqui, na descrição desse vídeo. Vai lá, clica. É o link do meu WhatsApp, tá? Você vai clicar, vai abrir a página do meu WhatsApp. E você vai dizer o seu nome que você veio do meu canal e que você quer receber no minicurso. Só isso. Na hora, eu te envio. Se eu demorar um pouquinho, é porque eu tô meio atarefadinha, ou fazendo vídeo, ou editando vídeo, ou fazendo almoço, ou levando a Rafaela na escola. Enfim, porque eu sou mil e uma utilidade, além de fazer os vídeos aqui pra vocês, eu também sou dona de casa, tenho que cuidar da minha família, tá bom? Então, se eu demorar um pouquinho, não fique brava comigo, que eu te envio assim que eu ver a sua mensagem, tá bom? Mas eu irei te enviar sim, com certeza. São técnicas bem bacanas, fáceis, que você vai aprender a vender o seu artesanato e vai ter muito sucesso nas suas vendas, com certeza, tá bom, minha amiga? Então, é isso. Um beijão no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau!